Eu sempre quero ver o que é isto Isto é muito, muito estranho Olhem só Oh meu Deus Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então Bom, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E o vídeo de hoje é muito especial E cá estou eu mais uma vez com o meu cabelo espetado Este cabelo está sempre espetado Eu tenho que arranjar um, sei lá, um gancho Para por aqui Porque este cabelo está sempre em pé, olha Não vale a pena Está sempre em pé, não vale a pena Sempre Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito especial Hoje eu vou gravar aqui um vídeo e experimentar alguma coisa Acho que é o primeiro vídeo desses que eu faço Acho que sim Hoje estou aqui para experimentar uma espécie de plasticina Não é bem plasticina, é uma massa de moldar Eu não sei explicar Eu sei que é uma coisa que está muito na berra agora Vários dos meus amigos chegaram à escola Com esta coisa Que eu vou dizer que é uma plasticina Isto não é uma plasticina É uma coisa muito especial E como está assim na moda agora, está na berra Eu decidi comprar então uma embalagem Para experimentar aqui com vocês, tá Eu nunca tive uma experiência aberta com isto Eu só vi à distância, nunca toquei E toda a gente diz que é muito bom tocar E que é uma coisa muito especial Que é esta massa de moldar aqui, olha Ela é bem estranha Eu já toquei aqui por fora da embalagem E ela é muito estranha Ela parece muito assim uma espécie de slime Parece um slime Mas é mais duro do que um slime Eu não sei explicar muito bem E eu vou abrir aqui agora Isto é uma massa de moldar de marca chinesa Não tem assim mesmo nenhuma marca Ela é uma pasta de moldar sem marca Encontra-se assim nas lojas Diz aqui na embalagem que ela não é tóxica Ufa, não é? Então quer dizer que já posso comê-la à vontade Não comam, isso não é para comer Vocês criancinhas que estão a ver o meu canal Isto não se come Estava brincando Não mancha Quer dizer que posso esfregá-la na roupa à vontade E posso esfregá-la no chão E nas cortinas que não mancha E também diz que ela salta Ou seja, é uma massa de moldar que salta Onde é que já se viu isto? Eu tenho plasticinas cá em casa Tenho playdolls e elas não saltam Já vi a cacetada com elas para saltarem E elas não saltam E esta diz que salta Por isso, acho que só por isto já vale a pena E também diz aqui que ela Acho que diz que ela é puxente Acho que é isso que diz aqui Depois também diz aqui Que não é conselhado a crianças com menos de 3 anos Então é isso E agora eu vou vir aqui Eu estou muito nervosa Porque eu nunca mexi nisto Estou com um certo nervo E eu vou experimentar aqui com vocês Eu tenho um amigo Que vocês já devem conhecer Que ele é o Gonçalo E ele tinha isto em casa Aliás, foi na casa dele que eu vi isto a primeira vez Só que depois começou a espalhar-se E muita gente na escola já tinha isto Ele tinha feito uns bonecos Com esta pasta de moldar E os bonecos ficaram tipo esponja Quando a pasta endureceu As plasticinas normalmente endurecem A playdoll fica mais dura que uma pedra Quando esta pasta endurece Parece que ela fica tipo esponja Por exemplo, se eu fizer um boneco E depois o cortar ao meio Parece que ela fica esponja Não sei se é verdade Quer dizer, é verdade Porque eu vi na casa do Gonçalo Mas vamos ver Bom, estou muito nervosa E se vocês querem então Explorar esta pasta de moldar aqui comigo Vamos lá Bom, vou aqui cortar isto Estou muito nervosa Ai meu Deus Estuquei-me Ai meu Deus Eu sempre quero ver o que é isto Isso parece mesmo muito slime É assim molhado Ai meu Deus Quer tirá-la toda Quer tirar tudo Não vou rasgar o saco Porque depois posso até voltar a guardar Isto é muito, muito estranho Olhem só Ah, pronto Já sujei a mesa toda Já sujei tudo Tem um cheiro bem estranho Isto é Muito estranho Olhem Já se despedaçou toda Isto é muito, muito estranho Isto parece muito slime Mas é diferente de slime Porque o slime é pegajoso E isto aqui não é pegajoso Isto parece que tem ar lá dentro Olhem É bem estranho Ah, prox Isto é bem leve É muito estranho mesmo É porque, sei lá Parece plasticina Parece Play Doh Só que depois é muito leve Oh meu Deus E salta Oh, é verdade Isto salta Oh meu Deus Isto é muito, muito bom Ai meu Deus Eu vou comprar a loja toda disto A próxima vez que eu for à loja Eu vou comprar Eu estou muito, muito de boca aberta com isto Agora eu já percebi, não é? Porque é que anda tudo louco Mas realmente ela não mancha, acho eu Não, ela não mancha Boa Agora é que eu percebi Que eu estava a apanhar A migalha que estava em cima da mesa A minha coisinha ficou toda suja Ai meu Deus É Moeba Slime Parece muito slime Cheira a slime e tudo Só que depois é estranho Porque salta E só mesmo vocês tocando É que conseguem perceber Parece assim Parece esferovite Porque parece que tem ar Por dentro É muito estranho Isto aqui é muito estranho Mas é muito giro Olhem só Isto é muito fascinante Muito fascinante mesmo Olhem só para isto Ai é muito bom mexer nisto Muito mesmo Muito terapêutico Olha E ele não pega Ele pega assim Mas ele é muito parecido a um slime Sabe? Eu acho que isto deve ser uma espécie de slime Mas é diferente Porque o slime é brilhante E é assim Como é que se diz? O slime é assim Mais peganhante Mais aquoso Assim parece um pouco mais com água Eu já tive slimes E eles eram bem diferentes Só que este aqui É muito estranho Porque ele é muito levezinho O slime às vezes O slime é pesado Não é? O slime é slime Este aqui é muito estranho mesmo Porque ele é assim Junta-se mais facilmente E é muito diferente Olhem Bem elástico Olhem para isto Eu gostava de saber As pessoas que inventam estas coisas São geniais Isto é fantástico E dá para nós passarmos horas Entretermos com isto Já sei o que é que vou fazer hoje à tarde Vou passar a tarde toda Buguei Ai meu Deus Já deixa que ir ao chão Não, não, não Ele é bem estranho Porque ele parece que é forte Assim Umas vezes é forte E sustenta-se Não é? Não cai Só que outras vezes Ele desfaz-se por isto Por Simplesmente Ah Simplesmente desfaz-se Olha É muito Muito estranho mesmo Mas olhem só Eu como eu costumo ter playdows Acá em casa E costumo fazer bonequinhos de playdow Porque a playdow é muito boa também Porque a playdow fica dura mesmo Fica mesmo dura Mesmo Sei lá Parece mesmo que é um boneco De plástico Eu às vezes quero fazer um bonequinho Para decorar o meu quarto Ou para decorar a secretária E faço com playdow Só que isto aqui Parece muito playdow Mas é Muito estranho Olha Muito estranho mesmo E aqui diz que salta Por isso eu agora A seguir Vou já testar A ver se é verdade Se isto salta Já Eu já puse a saltar aqui na mesa E ele salta Por isso Acho que está aprovado Isto é incrível Eu vou fazer uma bolinha aqui Para ver se ele realmente salta Aliás Eu acho que até vou fazer a bolinha Para aquele pedaço sujo Que eu tirei Este pedaço aqui Está muito estranho Está assim Mole Molhado Ai meu Deus Olha Tenho aqui uma bolinha Olha só Olha para isto Olha Ele salta muito Muito mesmo Então sal Agora eu estou aqui já em pé Eu vou mostrar-vos bem Eu estou passada Eu não consigo falar Isto aqui é incrível Isto é melhor que os slimes Porque isto Olha Isto é uma espécie de slime Mas é plasticina Também salta Que se farta E olhem Olhem só Olhem Isto salta Olha Salta completamente Olhem só Eu vou tentar acertar Ali na parede Naquela porta Olhem E não mancha Se eu fosse fazer isto Com o slime De certeza que ia ficar Com a parede toda suja Olhem só Ele salta Muito estranho Foi para baixo do armário Foi para baixo do armário Então pessoal A bolinha com que eu andava A jogar contra a porta Foi para baixo do armário Está Ela está Ali para baixo Lá para baixo do armário E Já que perdi um pouco Da minha massinha Desculpa O braço de ti Já não insiste Quer dizer Insiste Mas está de baixo do armário E é desta forma Muito triste Que eu termine este vídeo Mas eu vou passar o resto da tarde Não vou fazer mais nada Na minha vida A minha vida agora vai ser Só mexer nisto Olhem É muito mágico E nota de referência Que o meu cabelo Já está espetado Outra vez Tchau